Olá amigos, estou aqui no centro de Itaboraí, na Avenida 22 de Maio. O vídeo de hoje vai ser uma pequena atualização aqui pela cidade de Itaboraí. Muita gente pediu e aqui estamos para mais um vídeo aqui no canal nacional. Marcos Oliveira, cidade bastante movimentada, muita obra aqui na Avenida 22 de Maio. Vamos mostrar um pouquinho aqui, explicar sobre algumas obras que estão acontecendo aqui na Avenida 22 de Maio. E é isso aí, vamos lá, acompanhe comigo! Cidade bem agitada, bastante fluxo de veículos hoje. E o céu nublado, com possibilidade de chuva logo mais. Bastante calor hoje. Vamos tentar fazer esse vídeo aqui sem cortar. Vamos fazer um vídeo bem objetivo, bem simples e bastante informativo. Nesse momento aqui se aproximando do centro principal da cidade. Atualmente a cidade está nessas condições. Bem agitado, bem movimentada e bastante cuidado aqui na hora de atravessar aqui essa avenida. Vamos lá, agora vai dar. Futuramente aqui vai ter uma ciclovia nessa parte aqui do meio. E essa aparência que você está vendo agora da cidade vai ficar somente nos vídeos no passado. E uma nova Avenida 22 de Maio está por vir. Futuro bem em breve. As obras estão bastante avançadas na cidade. E vamos filmar ali o antigo terminal de Itaboraí. Que é o ponto principal de ônibus da cidade. E a pracinha está em obra. Já está bem avançada as obras. Vamos filmar o antes agora, o momento atual. E quando estiver prontinho aí a obra, Eu venho aqui novamente e filmo Para vocês acompanharem, tá? Desde já eu peço a você que não é inscrito aqui no canal Nacional Marcos Oliveira. Se inscreva nesse canal. Deixe também o seu gostei, o seu like. Aquele comentário sempre positivo. Eu agradeço muito a você pela companhia. E se possível, compartilhe esse canal Para os seus amigos. Canal de simplicidade. Mostra o lado bom das coisas. E só explicando também a algumas pessoas Que ainda não conhecem o meu canal. Lembrando que o meu canal não é canal de denúncias. Não é canal de crítica. Não é canal de política. É o canal de entretenimento. Onde eu mostro o lado bom, né? É isso. O lado bom das coisas, né? Para que possamos ainda sonhar. Sonhar com um futuro bom. Com um futuro promissor. É assim. É assim que eu penso. Se é assim, vamos seguindo. Aqui no canal Nacional Marcos Oliveira. Muito bem. Aqui, ponto antigo, né? Do terminal de Itaboraí. Olha só, gente. Atualmente se encontra assim. Bastante obra aí. Está dessa forma, né? Vocês lembram que há um tempo atrás Isso aqui estava bem diferente. Hoje tem esse lajão. E... Opa, vamos lá. Aqui... Daqui a alguns meses ou dias, não sei. Mas está bem diferente de como está atualmente. Olha aí, gente. Está bem... Bem adiantada aqui as obras. Estamos no mês de novembro. Acredito que até dezembro possa já estar pronto, né? Mas, sim. Está bem... Está bem adiantada aí as obras. Passar pelo lado de cá e filmar dessa parte aqui, nesse ângulo. Olha aí, gente. Olha como é que está. Aqui no meio já está praticamente... Já... Bem adiantado. Olha aí. Olha. É muito barulho de obras. Barulho dos... Ônibus das pessoas. E é isso. Essa cidade em progresso. Cidade de Itaboraí. Olha aí, pessoal. As obras estão bem avançadas, né? Vamos seguir aqui. Tem uma obra bem... Bem, digamos que... Polêmica no sentido de dúvidas, né? As pessoas sempre passam aqui e ficam perguntando que obra é essa, que obra é essa. Opa, acho que é por aqui não. Vamos voltar aqui. Vamos chegar lá. Vamos explicar uma obra. Até eu estava na dúvida do que se trata. Eu falei, poxa, que obra é essa? Logo aqui, frente à igreja... Eita, que barulho! Vamos lá. Está difícil fazer o vídeo, né? Ao vivo. Vídeo de cidade é assim mesmo. É muito barulho. A gente vai meio que no... No improviso, né? Senão a gente não consegue fazer. Não tem como a gente ensaiar. Não tem como a gente... Tentar fazer tudo direitinho. Vai no improviso mesmo. E assim a gente segue, ó. Para onde a gente vai tem obras. Olha só. Olha ali, gente. Essa obra aqui que eu quero mostrar para vocês e explicar um pouquinho daquilo que eu entendi. Do que se trata, do que será. Só sei que as obras continuam a todo o ritmo aí. Avenida 22 de Maio Itaboraí. Centro da cidade. Passar por aqui. Seguir aqui. E... Tentar explicar sobre essa obra. Bom. Até então, pelo que eu entendi, aqui vai ser uma área de convivência. Uma área de... Lazer. De encontro. Como se fosse uma praça, né? Uma praça de lazer. Praça de alimentação. Com diversas lojas em cima. Foi isso que eu entendi. E... Aquela máquina lá. Aquela máquina que vocês estão vendo lá no fundo. O nome dela é perfuratriz. Ela está nada mais fazendo do que cavando a base para uma estrutura de coluna. Porque aqui, essa parte aqui de cima vai ser uma laje. Uma laje bem grande. E aqui, nessa parte de baixo aqui, vai ser um túnel. Os carros vão continuar passando por aqui, por baixo. E na parte de cima vai ser uma laje. Entendeu? É isso aí. Tentar chegar um pouco aqui mais próximo, né? E filmar de pertinho aqui como vai ser essa obra. Filmar aqui o antes e depois, quando estiver pronto, em breve vai estar pronta essa obra, eu venho e faço um vídeo aqui novamente, tá? Olha ali, gente. Olha que o trabalho está bem bem ajantado, né? Olha ali, gente. A máquina já está escavando. Nessa parte aqui, está vendo? Outra máquina lá de perfuração, né? Que chama aquela máquina após o trator ali. Olha lá, outra máquina de perfuração. A perfuratriz. Então é isso aqui. Essa parte aqui, os carros vão continuar passando. Eles vão passar por baixo aqui do jeito que está. Como se fosse um túnel. e aqui nessa parte de cima vai ser uma laje, como eu falei. Uma laje de lazer. Onde as pessoas vão se encontrar, fazer a sua convivência. Vai ter muitos artistas locais. E vai ser muito bacana, né? Uma área de lazer nessa área aqui. Então, vejam bem as imagens aí. Essa é a base aqui da perfuratriz. Está vendo? Que é aquela máquina lá, onde o pau ela está cavando aqui para fazer a base de sustentação dessa grande laje que vai ter aqui, nessa parte de cima. e aí vai ficar bem legal, né? Vamos filmar quando estiver pronto aqui na inauguração. Mostrar para vocês quando estiver funcionando aí, né? É um marco para a população de Itaboraí. Eu vejo lá do bom a questão do emprego, o desenvolvimento da cidade. Isso é muito bom, né? Obviamente que tem algumas pessoas que são contra, né? Algumas pessoas que questionam, mas aqui a gente não vai questionar. A gente só vai mostrar mesmo só o que está acontecendo na cidade, né? Pelo que eu vi, foi isso, né? Pelo que eu entendi, aqui vai ser uma área de lazer, uma área de convivência, né? Onde as pessoas possam vir com as suas famílias, né? Para que possam aí ter um local de lazer para se divertir, distrair e vai ser muito bacana, né? É isso, gente. Mais um vídeo aqui do canal Nacional Marcos Oliveira. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado a você sempre pela sua visualização, pelo seu comentário positivo. Eu sei que está comigo aqui desde o início, né? Quando eu criei esse canal, né? Já estou há três anos aqui fazendo vídeos na cidade de Itaboraí. Faço também vídeos na cidade de Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Tanguá, essa região do lado de cá. E está sendo muito bom para mim, bastante proveitoso e realmente a sua companhia é sempre muito importante, tá, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um forte abraço! Tchau! Tchau!